vou fazer mais buio que você não Meu Deus, tu veio eu errar o bug, era pra nós subir lá na faceta Eu que vou dirigir, vai, calma ai, vai indo lá, vai indo lá, vai indo lá, tem gelo aqui ó, tem um gelo aqui Chega ai, bora lá, bora lá, a gente vai entrar, a gente vai ter gelo pra caramba Eu vou gastar tudo, só, tudo Fala, fala, já sem pé, só morre, pujava Ó, tem outra moeda aqui, peguei, era duas moeda Vem, eu vou comprar tudo de gelo Agora eu vou comprar no máximo Ó, tem um set de gelo, bora lá Olha lá, tem um set de gelo, tem um set de gelo, tem um set de gelo Já, bora lá New, 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 New Tem um set de gelo, tem um set de gelo Sem a WM, é isso daí que caiu Esse daí é meu É o meu e o teu Eles tão caindo junto porque a gente é irmão, véi Aham É isso, véi O meu veio uma grossa, um poder de três Ô, agora eu pego minha UMP Dá minha UMP aí, ô Dá minha UMP, quem pegou minha UMP Foi esse que pinto aí, me dá minha UMP, véi Ah, tá aqui, valeu Agora chega aí, alguém Chega aí, alguém Ah, mano, agora Agora pega Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí Hoje é assim, não tem nenhum jogador bom para ir de capaio não, mano. Vamos, vamos! O que eu quero? Pô, eu quero que eu quero que eu pierda! Eita 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 Ele não pega a bala Esse personagem Ele não é foda Ele não consegue tipo Quase estourar a moto E até agora se foda aqui Eita 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 O Eita Caminha do Itaúm lá, ó. Aí. Presta aí, senhor. Presta o Itaúm. Presta o Itaúm. São as pessoas. Presta o Itaúm lá. Moríu. Mó. Cô hanam. Kali é cada o.há. Olha, tem dor lá na frente, morri. Cabe aí, velho. E peste aí. Tá bom. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.